Fala turminha, tô aqui só o de Sat aqui, o K20 hoje, ó, huracã, não liga, já regulei a fonte aqui, ó, 12V, vou pegar o plug aqui que eu já deixei tudo no jeito, eu coloco aqui, já tá no HDMI, fica com esses três, por isso a fita aqui, porque tem o telefone do cliente aqui, eu não quero que mostre, aí fica com esses três pauzinhos aqui, luzinho azul aceso, consumo aí travado, 300 miliamperes, tô travado, não vira nada lá na tela, beleza? A história do cliente é que começou a encher uma barrinha lá na televisão dele, o telefone dele foi, rancou da tomada o aparelho, não quis ligar mais, então eu acho que é uma gravação de memória aqui, gravar a BIOS-D, então tá abrindo aqui, fazer os procedimentos, opa, quase caiu, como eu achei que era memória, eu já até baixei ali já, e vamos gravar aqui pra ver se resolve, vamos abrir pra ver se é isso mesmo, como eu falei, pela história do cliente, aqui eu já ia gravando, memóriazinha, só que esse capacitor precisa ser trocado, dá pra ver que tá buchudinho aqui, esses outros aqui, tá até bonito, vamos dar uma verificada nesses eletrolíticos aqui, porque esse painelzinho, aqui, quer ser esse sinalzinho, tá muito certo? Não, sei lá, vamos medir um pouco aqui a extensão, pra gente ver como é que tá isso aqui, engatar o cabo, aqui se tiver tudo certo, 12, aqui tem o 5, é, 3.3, esse regulador aqui é um 17, 1.8 tá escrito nele, 1.8, então o design não é ADG, então é ajustável, então é ajustável, 1 volt e meio, então aqui deve ser 1.2, 1.1 do processador, na EPROMzinha aqui, que essa EPROMzinha já foi mexida, galera, tá meio estranho aqui, tem os 3.3 da EPROMzinha, e aqui é 12, não, aqui é 1.1, não, aqui é 12 mesmo, e aqui também é 12, e aqui que é os 1.2 do decodificador, como a EPROMzinha já foi mexida, eu vou gravar ela primeiro, vou gravar ela, que ela já foi mexida e pela história do cliente, e a extensão tá tudo certo, mas se der certo eu troco esse cara aqui, que esse cara aqui tá feio, beleza? Então vambora, mãos à obra, o arquivo dela é pequeno, é um arquivo de 8 MB, que eu achei, então vai ser rápido aí, para gravar isso aqui, pegar a gravadorinha, já deixando o jeito aqui, pegar o ferro de solda, ligar ele, esperar aquecer o ferro aqui, já volta que tá frio, vou tirar essa EPROMzinha aqui, eu não gosto de bater ar quente não, eu vou no ferro de solda mesmo, só ficar esperto aí, que tem um resistorzinho aqui perto aqui, e dois aqui, então só ficar esperto, para não, tirar esse do lugar aí, só aquecer de um lado, aquecer do outro, vai nela só, tem que ser no talento, para não ficar nada na placa, emenda as perninhas aqui, aqui ó, pino 1, sempre o pino 1, é para o lado desse ganchinho aqui, esse adaptador é bom, não precisa ficar soltando, é só encaixar ele aqui, fechou aqui, já era, só ir para o computador agora, antes eu tinha uma plaquinha, que tinha que ficar soldando, sofria demais, até que eu achei essa aqui, no mercado livre, mão na roda, o computador aqui, é só plugar, para acender o ledzinho vermelho lá, o verde só vai piscar, quando eu, vou fazer leitura, quando for gravar, pega um, um mouse aqui, vamos aqui no CH341, aí eu já vou, logo apagar aqui, a gente vem detectar galera, lá em cima, eu detecto aqui ó, em bonde 8 mega, 64 megabytes, que é velocidade, isso aqui é armazenamento, beleza, então põe aqui já, vamos logo apagar isso aqui, que o pai não está nem ligando mesmo, e, e as memorinhas que eu, que eu baixo, é de site confiável, lá no notebook reparos, eu pego lá, então, agora vamos fazer a leitura, já apaguei logo, então depois que a leitura, for completa aqui, tem que continuar, tudo FFF aqui, dá um pausa aqui, para terminar essa leitura, quando o aparelho, está ligando, já tem que fazer isso, porque ele não está nem ligando, quando o aparelho está ligando, e, está travado em boot, algumas coisas não sabem o que ainda, eu faço a leitura, primeiro né, ela apareceu um toró de, comandozinho, aí eu salvo aquele arquivo, para depois, e instalar um novo né, vai com o arquivo que você pode, não dá nem boot, agora como o aparelho, não está nem dando boot, aí eu já não, não tem perigo, porque a gente tem que pegar, já tem que entregar o aparelho, para o cliente, no mínimo do jeito que pegou né, no mínimo do jeito que pegou, então é feio, você pega o aparelho, em boot, e entregar sem ligar, é nada, aí é feio, já está terminando lá, aí deu 100, é porque eu paguei primeiro, F aqui, é porque está tudo vazio, vamos abrir aqui, na área de trabalho, coloquei aqui, as ameca 2010, tem o adosate K20, que que é, aí é prãozinho, que eu já baixei já, dois cliques, aqui já dá, os comandos, bootloader, vou descer a setinha aqui, é cheio de comandos, muita coisa, ninguém entende, só os programadores, mesmo que entendem, 90, C1, aí eu venho aqui em cima, e programar, vai começar a encher, a barrinha de novo, o LED verde aqui, já está lá aceso, indicando que a memória, está sendo gravada ali, e aqui demora um pouquinho, e terminou aqui, é só soldar lá na placa, para o teste, enquanto grava lá, turma, a gente vai fazer uma limpeza aqui, na placa, aqui na solda, essa solda, ela ficou boa assim, para quem gosta de soldar, no ar quente, do jeito que está aqui, é ideal, é só pôr a epronzinha, e bater ar quente, só que eu não gosto, de usar ar quente, à toa, só que eu estou passando, um pouquinho de fluxo aqui, e eu vou tirar, vou deixar lisinho, com a malha de soldador, eu não sei se é, se é cisma minha, se é alguma coisa, mas toda vez, que eu soldo um epron, depois que eu gravo, eu soldo a epron, no ar quente, não dá certo, fica corrompido, eu não sei, se o calor, faz corromper a epron, não entendo não, turma, quem souber, melhor que eu, aí fala, aí depois, que eu comecei, soldar a epron, só no ferro de solda, para não ficar batendo calor, nas costas dela, aí dá mais certo, agora eu não sei, né, se foi uma cisma minha, esse negócio de, da epron, apagar aí, com ar quente, com o pene, ou se é verdade, mas, eu dei umas pesquisadas, aí, disse que tem umas memórias, que dependendo, do calor que as assof, dependendo, do calor que as assof, os transist, que tem, os capacitores, que tem dentro da memória, que armazena informação, eles descarregam, ali, isso fica meio bagunçado, aí, isso pode corromper, o arquivo de memória, eu já, li sobre isso, mas, quem tiver mais, por dentro do assunto, põe nos comentários, aí, ficou lisinha, quando é lisinha, a gente só põe ela aqui, solda uma perninha, com ferro de solda, pá, vai ficar alinhada, aí, turma, ele já deu 100%, aí, quando aparece, essa mensagem, aqui, ó, é porque, vai, tem um grande, já te dá certo, os dados, são iguais, ao chip e buffer, chip e buffer, por quê? Porque ele grava, o arquivo que eu mandei, depois ele confere, o arquivo que está no chip, com o arquivo, que eu pedi para gravar, aí, se bateu, tem muitas das vezes, que aqui dá erro, nesse final, aí, pode ser que a memoria, está corrompida, pode ser que o arquivo, está errado, para aquele tipo de memória, mas aqui, no caso, já deu certo, a gravação, né, agora, vamos tirar, soldar na placa, se ficar com o mesmo sintominha, aparecendo só três risquinhas, aqui, mesma coisinha, mesmo consumo na fonte, então, não é memória, aí, a gente já pode começar a procurar defeito, aqui, em outro setor da placa, aí, beleza? agora, se mudar o sintoma, aí, a memória mesmo, vou alinhar aqui, o pino 1 para frente, é bom fazer a limpeza, que a memória, já fica, no lugarzinho, ali, de boa, pegar aqui, o ferro de solda, já tem solda, nas perninhas da memória, então, já dá para firmar ela, aqui, os terminalzinhos, só firmar, não tem portão, não tem portão, se ela ficar meio altinha, não, é, o importante, ela ficar bem soldada, aqui, na placa, não tem solda fria, nem nada, e parte, o meu gravador entra ali, uma soldinha boa, brilhosa, e lisinha, assim, tem que ser, para, tirar as dúvidas, de solda, fria, será que ficou, uma soldinha ruim, uma solda fria, além de eu fazer, essa solda, que eu puxar, ainda vou dar, um confer, no microscópio, já vem, para, para nós, ligar, esse aparelho, e ver se mudou, tudo certo, ali, conferido, testar aqui, junto com vocês, para a gente ver, o que mudou, aqui agora, vai aqui, painelzinho, ficou do mesmo jeito, só que, o consumo na fonte aqui, está oscilando, deixa eu ligar, o monitor desligou, sozinho, bem nessa hora, aqui, não está travado mais, 34, 35, ele está processando, olha, que glória, me assustou, porque, esse painelzinho, aqui, ficou com, aqueles três risquinhos, mas, ali, já deu, em margem, sem canal, então, realmente, é pronto, corrompida, só que, esse painel, está apagado, aqui, vou, trocar, esse capacitor, que ele está ruim, eu vou, dar um, confere, nos capacitor, eletrolítico, aqui, agora, pode ser, que está causando, o painelzinho, mas, já está funcionando, galera, isso aqui, é só fazer, busca de canal, atualizar, esse vídeo, não vai ficar, muito, compreendo, então, já, vou tirar, aqui, eu nem ia filmar, é, fazendo a troca, dos capacitor, não, mas, eu, filmar, aqui, se, a gente, acha, o defeito, desse, painelzinho, também, eu, não sei, se, ele é assim mesmo, acho que, não é, só, que, ali, agora, está, sem canal, nenhum, o dono, não, trouxe, o controle, pode ser, que, a hora, que, for fazer, busca de canal, se, for fazer, busca de canal, ele, ele, aparece, ali, no display, aos outros, que, eu, estou acostumado, aí, tem que, parecer, um zero, alguma informação, ali, cara, estou tremendo, que, hora, sem apoio, aqui, esse aqui, é um de 330, tem que manter, os nervos, controlados, começa, a querer ser, rápido, nas coisas, começo, a ficar tremendo, fica, saindo, ruim, ou, esse é, 330, está, dando, 180, 330, 330, por 16, fica, bem, na entrada, aqui, não sei, se, tem, muita, influência, aqui, no display, esse, que, é, de 220, e, esse, é, de 220, eu, vou tirar, dois, que, está, mais, perto, aqui, a gente, vê, um negócio, que, só, parei, aqui, já, foi mexido, só, falta, alguém, ter, estragado, assim, o display, aqui, mas, aqui, dos 12 volts, do tuner, que, também, é, para o tuner, para cá, tem, um fd 9515, esse, é, do, codificador, tuner, tuner, esse, aqui, é, o, dos 5 volts, aqui, só, que, é, do HDMI, não sei, então, vou tirar, esses, três, aqui, os, únicos, três, tem, a ver, aqui, com processador, e, display, como, é, todo, de 220, eu, vou fazer, um corte, aí, todos, os, três, é, igual, só, esse, que, é, 330, então, vou fazer, um corte, eu, voltar, falando, se, tinha, um, capacitor, ruim, ou, são, é, aquele, mesmo, cheguei, esse, primeiro, de 220, aqui, 250, que, eu, aqueci, no ferro de soldo, aqui, por isso, que, ele, dá, isso, mas, ele, tá, também, do mesmo jeito, dando, mais, 220, e, esquenta, aqui, no ferro de soldo, mas, todo, capacitor, quando, ele, aquece, ele, aumenta, um pouco, mesmo, ó, os, micro, fara, dele, esse, tá, bom, logo, tirei, o, vamos, medir, esse, também, ó, 205, ele, ele, tá, aquele, quente, tá, dando, 205, mas, que, eu, vou, trocar, ele, vou, trocar, esse, e, esse, e, vamos, ver, o, 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 já, sou, Deus, capacitor, novo, aqui, só, troquei, esses, dois, mesmo, de, 330 mil, grandão, tem, 330 por, 60, volt, então, não quis, pôr, ele, mas, como, que, tá, filtrando, a, linha, de, 12, volt, pode, pôr, 470, vai, passando, tempo, esses, carinha, tem, a, tendência, deles, e, perdendo, a, capacitância, mesmo, então, vai, durar, muito, mais, tempo, e, aqui, tão, de, 220, aqui, tava, fraco, vamos, ligar, para, afusar, aqui, a gente, já, vai, testar, ali, é, turma, ficou, do mesmo jeito, aqui, o display, zinho, troquei, lá, os, capacitares, tava, ruim, fica, os, três, pontinha, ali, mas, lá, na, fonte, bancada, agora, ele, tá, lá, oscilando, lá, 33, 29, tá, se, ele, ficar travado, turma, tem problema, tem que ficar, daquele jeito, não, pulando, vamos, ver aqui, ó, da imagem, aí, eu, vou, atualizar, ele, primeiro, puxar, canal, para mim, ver se, aparece, alguma informação, que, pode ser, isso, beleza, eu, vou, mostrando, aí, se, é, isso, mesmo, pode, ver, que, a versão, dele, tá, essa, aqui, ó, 2, 0, 28, eu, achei, aqui, ó, 2086, vou, pôr no pendrive, atualizar, aqui, já entrou no menuzinho, dele, já pôs o pendrive, aqui, atualização do software, aí, atualização USB, começar, agora, não pode tirar, não, eu, acho, foi nessa hora, aí, que o rapaz, desplugou, da, da, da tomada, viu, turma, se, estiver atualizando, aí, não, pode acabar a energia, não, pode acontecer nada, nessa hora, que se não, estaca zero, volta, estaca zero, de novo, aí, tem que gravar a memória do computador, beleza, vamos esperar, pronto, atualizado, aí, já, turma, 2.086, vamos, pôr antena, fazer busca, também, sou meio cruzão, nessas configuração, aqui, turma, mas, eu, sei, mais ou menos, aqui, ó, configuração, SKS, pelo que eu sei, SKS, é quando a pessoa vai usar duas antenas, aí, tem que pôr no IKS, para usar a internet, e, e, uma antena, né, então, vou pôr aqui no IKS, saindo aqui do IKS, eu, já, eu fiz busca ali, não deu certo, aí, eu, tô fazendo um outro, um jeito que deu certo aqui, que eu vou explicar para vocês aí, eu, não sou de ficar configurando esses aparelhos, eu só configuro aqui de vez em quando para teste, que é sempre um amigo meu, que vai na casa do cliente, mas, pelo que eu vi aqui, ó, esse IKS, SKS, ele automático, então, não precisa mexer, cancela aí, não precisa mexer ali, não, então, vem no menu, depois que atualizou, a gente tem que vir no sistema, o jeito que deu certo aqui, aí, vem definições padrão, e, voltar tudo de fábrica, valor padrão ali, tem que fazer isso aqui, para dar certo, depois que atualizar, eu atualizei, aí, eu, vem aqui, só que eu não vou fazer agora, porque já deu certo, eu ponho a senha, que é 40, né, 0000, aí, ele vai, redefinir padrão de fábrica, depois de atualizado, aí sim, agora, a gente volta, volta, né, aqui nessa tela, aí sim, vem aqui na instalação, é, esse aqui é mais fácil que os outros, a gente fica até meio, aí vem, instalação de satélite, pode deixar tudo do jeito que tá, porque ele já caiu ali sozinho, ó, aí, é só apertar o botãozinho verde aqui, ó, aperta o botãozinho verde, não mexe em nada, e ele já, ó, e aperta ok, ele já vai buscar os canais todinho, já vai dar certo, não é complicado, esse aqui não, ele é mais fácil que eu imaginei, aí eu fiz isso aí, já deu tudo certo, aí aqui, já pegou o canal claro aqui, eu só testo aqui também, pegou o canal da claro aqui, e como eu tenho mais serviço na frente, pronto, já manda embora, porque o cliente lá que vai, pôr na internet dele, vai ajeitar lá, pra ficar, beleza de coisa, mas aí fica a dica, o painelzinho aqui, eu não vou ficar mexendo, porque em time que tá ganhando, não se mexe, né, se dá pra usar a DGT, tá passando de bom, e ele me contratou também, pra gravar memória, meu orçamento, foi gravar memória, já troquei o capacitorzinho lá, de brinde, então, beleza turma, fica aí mais essa dica, e até o próximo vídeo, fui.